A história da minha mãe recomeçara há cerca de 3 anos Foi mais ou menos isso que expliquei a Nina A garota de 17 anos que se sentava quase todos os dias no final da tarde A minha frente na lexonete Anos Dourados Minha irmã estava em sua casa na Vila Mariana Onde morava sozinha revendo alguns pertences de minha mãe A Carolina encontrou um caderno e nele anotações da nossa mãe O texto falava de uma mulher que estava entediada Uma mulher como quase todas as outras do bairro Que de repente numa epifania desejava deixar aquilo tudo para trás Minha mãe falava de uma pessoa que havia começado as tarefas da manhã há pouco Tomava café da manhã, arrumava a cama Assistia a um dos diversos programas matinais e ia tomar banho Até decidir que não queria fazer isso nunca mais A mulher no relato era ela As características físicas eram dela Nos anos que se seguiram, comecei a entrar em contato com delegacias, necrotérios e hospitais Para os quais ela poderia ter sido levada Rascunhava ideias para um livro E a livraria para ler, pesquisar Depois de algum tempo, encontrar minha mãe passou a ser apenas uma ideia Algo impalpável, uma espécie de sonho Sentada à minha frente, na lanchonete Nina continuava a ouvir a minha história A lanchonete Atua A lanchonete Já amo a minha mãe A treinagem iteto A lanchonete A lanchonete A lanchonete A trinagem A flamda A lanchonete PANCHA A lanchonete A lanchonete A mister A lanchonete Legenda Adriana Zanotto